O meu coração está entrega a ti Um alabastro de sangue Cuja oferta lavará os meus pés Cobrirá a minha mente Conduzirá a minha mente Ao propósito E o sacrifício de amor Obscuridade e o temor De segurar as tuas mãos Seus olhos refletem Como a lua chamada Pelo meu nome Pelo meu nome Pelo meu nome Pelo meu nome Amém. É um sacrifício de amor, roupa escuridade e o temor de segurar as tuas mãos. Seus olhos refletem como a lua a chamada pelo meu nome. Pelo meu nome, onde seguirás? Criou-se valor, mais algo que ainda brilha em mim. Eu ainda, eu seguirei sempre ao teu favor. Criou-se valor, mais algo que ainda brilha em mim. Criou-se valor. Criou-se valor. Criou-se valor. Criou-se valor. Criou-se valor.